Meus amigos, parece que isso, parece que eu tô vivendo um sonho, parece que eu tô vivendo um momento que eu nunca achei que eu iria viver novamente. Vamos lá, meus amigos, já deixa aquele like porque hoje, cara, ó, 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 tá vendo isso aqui no meu rosto, ó, só eu riso, mano, eu tô muito, mas muito feliz. Tem até meu cachorro aqui, ó, ó, ó meu cachorro, ó lá. Bartô? Acho que não tá muito pra... Mano, sim, eu tô sentado na cadeira, tá? Salve! Acho que não tá muito feliz igual eu não. Bom, família, mas o negócio é o seguinte, mano, não, ele vai ficar num vídeo comigo aqui hoje, vocês vão ficar comigo e com o cachorro, é isso aí, bom. Bom, família, o negócio é o seguinte, velho, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo e, cara, eu simplesmente consegui uma das frutas que eu mais queria na minha conta inteira, exatamente. Só que, como assim, mano, vocês vão entender porque o bagulho funciona da seguinte forma. Eu tava aqui, lindo e pomposo, né, na minha outra conta, né, tipo assim, é porque, pra quem não sabe, essa daqui é a minha conta, é aonde eu tenho uma série com o Nicholas, enfim. Eu falei, vou girar uma fruta aleatória. Mano, é aleatória mesmo, é uma fruta aleatória porque, tipo assim, olha aqui, eu joguei no chão e veio adogue. E, mano, eu quero muito adogue, eu quero muito, 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 muito. Só que, qual que é o problema que eu não posso passar pra minha conta? É que, tipo assim, no meu computador, não tem como eu logar em dois Roblox ao mesmo tempo. Se tem, eu não sei, e eu também não vou fazer maracutaia. Só que na minha casa vive um outro ser. Este ser aqui, este ser onipresente, que ela só basicamente entrou e, mano, ela tá fazendo outra coisa. Eu pedi pra ela entrar aqui no Roblox e deixar a conta dela porque é o seguinte. Quando, vou te explicar uma coisa, tá? Talvez você nunca saiba sobre isso, mas pra você que tem um servidor privado, vou te ensinar agora 0800. Então preste bem atenção. Vamos lá. Se não tem ninguém no servidor e você sai, o seu servidor privado, ele é reiniciado. Tipo assim, tudo que aconteceu, se o servidor tava aberto há 4 horas pra você pegar tal coisa, se você derrotou tantas coisas, enfim, o servidor, ele é reiniciado. Se tiver, tipo assim, várias frutas dropadas no chão aqui agora e você sair, as frutas vão desaparecer. Então, tipo assim, o que que acontece? O ser tá ali, ó, gira a fruta, gira a fruta, ser. Gira a fruta. O que que... Ó, veio uma Dark. Ih, ela me deu. Ih, rapaz. Será que tem como eu guardar? Será que tem como eu guardar? Você pensou, eu guardo a Doug sem querer? Não. Essa Doug, ela tem dono, família. Essa Doug, ela tem dono porque ela será minha. Isso mesmo. Então, tipo assim, como eu tô falando pra vocês, vocês podem ver que eu peguei esse baú, né, mano? Acabei de pegar aqui. E quando eu for entrar, vai tá de novo. Então, por isso que eu pedi pra Laura entrar. Porque agora eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou deixar essa daqui aqui. Essa daqui aqui. E eu posso sair. Saí. Estou saído. E o que que eu faço agora? Eu vou entrar na minha outra conta. Eu estou entrando agora. Mostrando ao vivo e a cores. E, cara, eu não acredito, mano. Eu vou ter a minha Doug. Tipo, fui eu conseguir. Eu, eu. É a minha segunda. Minha segunda. Eu nem acredito, mano. Eu nem acredito, cara. Eu tô dando presente pra mim mesmo. Mano, imagina. Eu consigo. Não tenho ninguém pra me ajudar. Tipo, eu teria que ficar tempo segurando essa fruta. Vocês podem ver. É, vocês não podem ver porque minha câmera tá na frente. Mas, cara. Tô conseguindo. Tá funcionante. Tá dando certo. Ó lá. Renascer. Eu estou aqui. E, beleza. Olha aqui. Olha aqui. As duas estão no chão. As duas. Isso mesmo. Agora, eu, João, tenho a minha segunda Doug. E a Dark. Mano, ó. Ó. Tá se completando, família. Tá se completando, mano. Consegui pegar a braba. Eu vou mandar pra ela. Obrigado. Pela ajuda. Ajuda. Ajuda, donzela. Thank you for much. Thank you for moot. Ela não tá nem aí, mano. Ela só deve estar andando aqui. Tipo, porque eu falei pra ela. Ah, entra aí. E é isso. E, mano. Pensou. Cara, qual que será a chance de eu girar novamente e vir uma fruta? Mano, isso nunca vai acontecer. Eu vou clicar aqui, ó. Fruta aleatória. 3, 2, 1. E não vai vir nada de bom, mano. Eu tenho certeza. Vou clicar em comprar. 3, 2, 1. Comprei. Olha lá. Eu falei. Fruta das molas. Não veio nada bom, mano. Oh, essa conta minha aqui, ela é azarada. A única coisa que eu... Tipo assim, não. Não vamos reclamar. Ontem eu consegui uma Venom pro... Oh, tá querendo brigar comigo? Vou te dar uma flechada, hein. Ontem eu... Ontem? Antes de ontem. Antes de ontem. Antes do PC do Nicolas estragar. Eu consegui uma Venom. Aí depois mais nada do que isso. Mas, cara, ó. Se a gente for parar pra pensar agora. Aqui, ó. A mola a gente já tem. Dark a gente já tem. Sol eu não preciso tanto. Tipo assim, se for pra mim. Mas pra completar aqui eu preciso de duas souls. Duas dragon. Duas domínio. Duas... As massas eu já tenho, né, mano? Caramba. Primeira fruta, tipo, cara, que eu tenho as duas. E, velho. Eu tenho um plano pra essa Doug. E eu já vou fazer isso, cara. Eu já vou... Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Porque, cara. Precisa. Precisa. Precisa ser tratado com carinho. Precisa ser tratado com amor. Precisa ser tratado com coração. Entendeu? A gente vai fazer isso. E o negócio vai acontecer. Vocês vão entender logo, logo. Mas, cara. Eu não acredito nisso. Tipo... Deu certo. Deu certo. Eu achei que não iria dar. Deu. Eu... Ainda bem que eu tenho a Lauritia, né? Mesmo se ela não tivesse aí eu ia entrar na conta dela. Mas ela tava aí pra eu poder fazer esse rolê. Agora, pior que, tipo assim, ela não... Acho que ela não vai sair porque eu não vou conseguir comunicar com ela. Mas, cara. É isso, ó. Tipo, o baú que eu tinha pegado desapareceu. Então, quando alguém sair, você basicamente, tipo assim... Você perde o direito de, né... Cara, eu vou comer... Vou comer... Vou comer... A Dark? Será que eu como a Dark? Vou comer a Dark. Eu nem lembro mais como é que é a Dark. Deixa eu lembrar aqui como é que é os ataques dela. Ó, vamos usar no elefante. Tá. Tá, esses daqui pelo... Tá, esses daqui pelo que eu vi tem que segurar. Então, vamos lá. Vou ativar aqui capa. Tá, é tipo uma espada, né, mano? Tá. Esse daqui segura, ó. Dá bastante dano. Tá. World Darkness. Caramba, 4 mil. Ô, esse ataque é forte, hein? Só que, enquanto isso, eu tô aqui perdendo pelo elefante. Toma. Ah, receba! Receba! Cara, como faz tempo que eu não uso a Shadow, hein? Pior que, tipo assim, a Shadow, ela não... Tipo assim, ela não é tão boa. O pessoal fala que ela é boa pra usar... Nossa. Junto com a espada... Usei bonito o ataque, hein? É, esse aqui definitivamente não é um bom ataque, mano. Mas esse de 4 mil aqui é top demais, hein? Top pístico. Cara, mas, mano... Ô, eu tô... Eu tô até agora sem... Sem acreditar, mano. Eu não acredito que eu conseguia essa fruta. Tipo assim, mano, na boa. Era algo que eu não tava esperando. E, tipo... Mano, eu queria ela. Porque, assim... Meu intuito... Eu tenho um intuito futuramente de comprar todas as frutas com Robux. Por que comprar todas as frutas com Robux? Porque quando você compra as frutas com Robux... Quando você quiser pegar elas... A qualquer momento, você pode ir lá e pode... É... Acabar comendo elas. Então, tipo assim... Qual que era a minha intenção? De... Mano, comprar... Ai... Usei o negócio errado, cara. Desacostumado com a fruta, dá nisso. Então, tipo assim... Quando eu quiser fazer um desafio... Quiser fazer alguma coisa... Eu posso fazer, tipo... Tranquilamente, tá ligado? É... Eu não fico com medo de perder a fruta ou só ter uma vez. Então, tipo assim... Por isso que eu queria... É... Comprar todas com Robux. Porque a qualquer momento que eu... Ai, eu fiquei voando. Porque a qualquer momento que eu quisesse... Utilizar a fruta, eu utilizava. Até porque tem várias coisas que eu quero fazer. E, mano... Não tem dessa, velho. Sempre você vai ter que ficar trocando de fruta. Sempre. Então, tipo assim... Se você tiver a oportunidade de comprar a fruta com Robux... Tipo assim... Não tô incentivando nada, né? Mas, mano... Você pode comprar, né? Porque aí o negócio é gódico. Cara... Pior que eu queria ir lá, né? Ah, mano... Olha isso. Não pega. Ah, não. Pegou sim. Já vou jogar esse daqui que dá bastante dano. Nossa... Joguei bem nele. Vamos no... Vamos bater, velho. Até o... O hack acabar. Não! Vacilei! Calma. Tá, vai morrer? Ah, vai morrer. Nossa, ele me matou. What, velho? Ele conseguiu me derrotar ainda. Calma. Eu quero derrotar os piratas, mano. Os piratas ainda podem ter... Pensou, mano? Duas frutas top em um vídeo. Eu acho que é praticamente impossível, cara. Tipo assim... De conseguir na sorte. Eu não tô falando de, tipo... Trocar, sei lá. Fazer qualquer outra coisa. De conseguir na sorte mesmo. Vamos. 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 Nossa, eu tô com o meu Electric Clown na mais T600 aí. Eu sou muito é doido. Eu sei. Toma. Nossa, esse aqui é forte, hein? Pensou esse ataque não tem fim? Mas tudo tem que ter um fim. Ó, já veio até o último NPC que vem. Porque, tipo assim... É... O último NPC que vem... É o... É o tanque. Tá. Derrotei esse. Agora é só derrotar o tanque. Pronto. GG. Deixa eu ver. Fruta dos cortes. É, né? Eu falei, mano. É impossível. É impossível. Mas, cara. Já fiz... Mano. Já fiz o que eu precisava fazer. Entendeu? Já fiz o que havia de ser dito. Meu amigo, consegui. 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 Cara, é isso, família. Obrigado a quem não acredita... Peraí. A Laura mandou alguma coisa? Não. Obrigado aí, todo mundo que acreditou em mim. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.